Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou aproveitar essa minha visita aqui ao clube essa manhã calma, tranquila, pra gente relembrar um pouco também de como foi o ano do Juventus, esse ano de 2021, o ano que teve bastante coisa, foi um ano agitado. Em termos de camisas, o clube lançou em janeiro de 2021 o uniforme pra essa temporada, o uniforme que tinha o nome de Sou Juventino, e acabou sendo utilizado somente no primeiro semestre, porque no segundo semestre foi lançada uma outra camisa, mas estamos indo muito rápido, vamos devagar aí. O clube teve como técnico Sérgio Soares, havia uma grande expectativa, nós até fomos lá ver a apresentação dos jogadores e tudo mais, mas o time demorou um pouquinho pra engrenar. Quando engrenou, o campeonato foi suspenso por causa da da variante delta, do Covid, que paralisou todo o futebol por um tempinho. Quando voltou o Juventus a jogar, não teve muita sorte ali. Sérgio Soares acabou saindo do Juventus, entrou o técnico Fael Jr. e ele também não conseguiu levar, não conseguiu melhorar muito a situação do Juventus, que acabou não avançando na competição. Ainda no primeiro semestre, outra novidade, em termos de uniformes, que foi o lançamento da camisa Javari 117, camisa em homenagem ao estádio do Juventus, estádio Conde Rodolfo Crespo. Muito legal a camisa, muito bacana. Teve como diferencial o escudo em um prata meio fosco, um cinza, a camisa toda, ela é com estampas cinzas, estampas prateadas, melhor dizendo. Essa camisa foi utilizada pelo Juventus durante a Copa Paulista e durante a Copa Paulista também, uma outra novidade boa para o Juventus, que está aqui, nesse outro lugar aqui, desse outro lado, ali, a referência ao título paulista de 34, porque a Federação Paulista reconheceu como oficial esse título. Então, aquele sonho antigo do Juventus em ter reconhecido como oficial aquele título, que aqui, ainda na sede do clube, consta como título amador, esse sonho finalmente foi atingido, esse título aqui foi reconhecido como oficial pela Federação, uma cerimônia super legal em que o Juventus finalmente teve esse status alcançado e agora, para o ano que vem, espera-se que o clube vá utilizar mais uma estrela alusiva a esse título na camisa, então nós temos que esperar ainda porque a camisa nova vai sair só no ano que vem. Lembrando que a história desse título, você confere no outro vídeo que nós fizemos aqui no canal, lá nós temos a história completa para você entender o que foi o título de 34 do Juventus. A Copa Paulista acabou anunciando lá uma competição que o Juventus teve muita sorte e aí, em razão disso, também a comissão técnica do Fael Junior foi dissolvida, os jogadores também, muitos deles foram dispensados, o clube agora está montando um novo elenco para a Série A2 de 2022. Ah, e teve também a camisa rosa que foi lançada em outubro e alusão à campanha em combate ao câncer de mama. E a outra, a última novidade desse ano é a camisa branca do Réveillon que acabou de ser lançada, a gente acabou também de ver, você vê no outro vídeo, tudo isso aí. Então, essa é a nossa retrospectiva rápida que traz um pouquinho da parte esportiva e um pouquinho da parte das camisas, que é aquilo que nos interessa aqui. A gente ainda segue por aqui esse ano, ano que vem, claro, que nós estaremos aqui e para você, claro, também nós desejamos aqui da equipe do Banco Juventino uma boa passagem, um feliz ano novo e a gente se vê aqui no YouTube e a gente se vê aqui por aí também na Javari e no Juventus. Um abraço, pessoal, até mais.